E aí galera, beleza? Paulo Ricardo na área pra gente gravar mais uma Vamos fazer Tia Garotos bola de papel Quero mandar um abração especial pro DJ Digo Que tá aí filmando a gente Ele tá com vergonha de virar digital Se ele virasse digital, olha só a carinha dele Tá aí DJ Digo RS Vamos fazer juntas aqui pra vocês, tá? Vai pro Face, espero que vocês curtam, hein Vamos lá? Simbora! No seu coração Eu quero sombra e a dor fresca E eu não me importo o que aconteça Se tem alguém em meu caminho No seu coração Quero ser dono da metade E sem dar papo pra saudade Sem essa de viver sozinho Você tem um jeito De quem duvida dos meus sentimentos Não sabe nada dos meus pensamentos Nem o que se passa aqui dentro de mim Se telefono Você desliga e me ignora Se lhe manda flores Você joga fora E faz bem me machucar Assim Só bola de papel Rascunho de um bilhete Que ninguém quis ver Estou bom pra todo mundo Menos pra você Já estou me convencendo Que não vale nada Eu trela sem o céu Rascunho na areia Que o vento levou A luz daquele poço Que se abatou Pra não iluminar você Na minha estrada Você tem um jeito De quem duvida dos meus sentimentos